Era o amor, chegava e perdia, gostarmos os dois, era um calor que arrefecia, sem antes nem depois. Era um segredo, sem ninguém para ouvir, eram enganos e era um medo, a morte é horrível. As pessoas não se viam meter na vida dos homens. Eu também penso assim. Que eu queira casar contigo, mas depressa, sem demora. Que sabe? Que sabe? Que sabe?